Pensa! 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 A Bíblia diz que depois viemos e depois voltaremos. A Bíblia diz que a carne, ela volta para o chão, porém o espírito, ele permanece vivo. E o espírito do Naná hoje permanece vivo e vai permanecer vivo em cada um de nós. Então hoje eu vou deixar minha mensagem ao espírito do Naná, que eu o sinto aqui mais vivo do que nunca. Mano, estamos todos aqui, nós angolanos de diversas classes sociais, para rendermos a nossa última homenagem a ti, meu mano, como assim me consideraste. Quem diria que hoje estaríamos aqui a ler um elogio fúnebre para ti, quando há um ano atrás estávamos dentro de uma casa, de um reality show, brincados a mostrarmos ao mundo quem de fato somos e como somos. Hoje eu rendo a minha homenagem a ti do coração partido, de alma angustiada, para pedir obrigado a ti Naná, mas também para pedir um obrigado especial às tuas irmãs. Peço obrigado às tuas irmãs, que te tomaram muito bem conta, porque de ti, de delas sempre falaste muito bem. Obrigado ao Sambizanga por ter criado um filho e obrigado a todos os Kuduristas por patentear o Naná como Estado do Kudur.